Agradecer as qualidades de nossos pessoas e agradecer a Deus os resíduos. Essa homenagem também será como presente que o departamento infantil oferecerá a causa dos santos. A vitamina A, os nossos pastores são alegres e amorosos. O abacate é o amor que o Senhor tem a confeita pela igreja. Quem comando não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso, nossos pastores são amorosos. O abacate representa a alegria. Pastores, a alegria do Senhor são as suas forças. Aleluia! Agora, a vitamina B. B de pílpia, bondoso, benigno. Então, queremos colocar as bananas que simbolizam a vitamina B. Porque a bílpia é o alimento mais forte, mais importante na vida de cristão. Por isso, se alimentar as bananas, se alimentar as palavras de Deus, nossos pastores, nem de santos dos outros planetários, também são amorosos e benignos. A vitamina C quer dizer carinho com possibilidade de coleção. Carinho, vocês sabiam que a vitamina C nos mantém e une a muitas doenças. Queremos colocar bastante vitamina C na cesta de nossos pastores, para que vocês continuem sendo carinhosos e compassivos e saibam nos corrigir. Porque vocês não guardem mágoas em seus corações, pois dessa forma evitará várias doenças. Porque quem anda o corrige e vocês sabem nos corrigir. Vitamina B de paciência e paz, supera e pêssego. Pastores, sabemos que é a grande responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Mesmo assim, vocês têm luz pastoreada. A gente tem luz pastoreada, cuidando do rebanho e se responsabilizando pelo rebanho e conduzindo com sabedoria. Em Mateus 29, 30, tomai sobre vós o meu julgo e atendei de mim, que sou manso e um filho de coração, e encontrarei descanso para a vossa causa. O meu julgo é suave, o meu julgo é suave e o meu passo é lento. Agora, a vitavina 1 é muito importante, pois simboliza o reão e a unidade, algo que existe graças a nossa igreja. Porque somos do seu corpo e Cristo é o nosso cabeça. Assim como dizem em Efésio 4, 3, faça todo o esforço para conservar o bíblio do Espírito pelo bíblio da paz. Os nossos pastores têm sido os primeiros a dar o amor, exemplo do que é o irmão e a unidade. Não podemos esquecer da vitamina L, porque nossos pastores são limpos, mas não são só limpos por nós. Não principalmente o poder, pastores. A sua beleza vem de tempo para fora. O caráter que nos faz te adivinhar a sua beleza, que invadia e contagia a cada dia mais e mais a nossa igreja. O caráter que nos faz te adivinhar a sua beleza, que invadia e contagia a sua beleza, que invadia e contagia a sua beleza. O caráter que nos faz te adivinhar a sua beleza. O caráter que nos faz te adivinhar a sua beleza. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O pastor dá a vida pelos seus poderes, João 10 e 11. O meu amor é pastor, vou rolar Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, meu amor é meu coração Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo meu pastor Pastor, meu amor, meu pastor Pastor, me vigila como amor Pastor, o meu amor descanse o coração Pastor, me vigila como amor